E aí gente legal, sou eu o Joãozinho de Gameplay pra mais um vídeo aqui no canal E sim meus amigos, trazer pra vocês mais um vídeo de Grand Multiplayer Finalmente trazer pra vocês mais um vídeo da nossa saga jogando Grand Multiplayer Jogando em todas as dificuldades, né? As dificuldades não, o que eu tô falando gente? Tô todo burro hoje Mas hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Grand Multiplayer Jogando com os amigos, né? Com meus amigos do Youtube Dessa vez trazer pra vocês um dos meus melhores amigos do Youtube Um dos caras mais unidos, um dos caras mais top, um dos caras mais foda Se apresenta pra galera aí, Vitoris Games E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para jogar Grand Multiplayer junto com o Joãozinho de Gameplay Como será que vai ser essa nossa gameplay de hoje? Será que a gente vai conseguir zerar? Será que a gente vai morrer? Bom, assistam o vídeo até o final Vocês estão ligados que eu tenho certeza que eu vou morrer em todas Bom, eu acho que eu vou morrer Que faz um tempinho que eu não jogo Então eu estou um pouco enferrujado, né? Mas vamos ver Mas vamos ver Vamos ver, né mano? E até porque eu descobri, né? O Mag falou pra mim recentemente Que o Grand Multiplayer Ele... Como é que eu posso dizer, cara? Ele... Ele teve uma atualização nova, né? Quando ele teve uma atualização nova Do... Sem ser essa atual Mas a mais antiga Que tirou a possibilidade do jogador Virar Grand Agora a Granny é só um bote Então, né? Sério? Sério, é sério, mano Não é jogador É um bote A Granny é um bote Mas que bosta Mas que bosta Sim, mano Então é um bote, cara É um bote Entendeu? Eu estou muito ruim Não gostei disso Aí, pronto Voltou A câmera voltou A gente, ó Mas... Cara Eles tiraram a possibilidade Do jogador É... Cair de Granny Agora é... A Granny é escolhida Por um bote É um bote aleatório Então... Agora Vamos jogar Grand Multiplayer Vou estar clicando no play aqui, ó Ó, tá Entrando no servidor da Europa Mas, Vitor É o S, mano Sim O S Certo No coisa No coisa No coisa No coisa Vai virar o coisa Entendi tudo Entendi tudo Beleza O nome da sala Vai ser É... Sei lá Eu vou colocar Vou colocar aqui, ó É... Vitor Só Vitor? Pronto Só Vitor Vitor tudo minúsculo Beleza Ó Já estou aqui Oi Deixa eu travar a sala aqui A dificuldade De colocar aqui No modo normal É... Ok Eu tenho um objetivo Tipo Qual o press que você quer que coloque, Vitor Ou você quer handle Ah Vai handle mesmo Random Eu vou colocar o modo de O chão é lava Que esse modo é muito da hora Eu nunca joguei, tá O modo chão é lava Mano Esse modo é muito da hora, Vitor Ah É... A gente morre na lava? Morre A gente morre na lava Eu vou clicar aqui Start Vambora, mano Isso é muito da hora É um dos melhores modos Beleza Vai ser só nós dois mesmo Contra a Granny, né? É Só nós dois contra a véia A véia caquética A véia calva A véia calva de cria, mano Você falou? A véia... A véia... A véia com cabelinho na régua A véia tá sempre com cabelo na régua, né, mano? Pô É, exatamente A Granny passa todo dia no salão E eu falo assim Ai, eu quero o cabelo mais hidratado do mundo Aí eles falam Sim Exatamente Sim Ih, começou, né? Começamos, galera Vamos ver o que vai dar isso aqui Ô, Victor Deixa eu explicar O mando de homem lava Ele vai mostrar na tela Quando... Ô, mano Eu já morri, tá? Ah, não Sério? Sério Eu morri Vem cá, véia Vem, vem, vem Dá uma paulada aí, ó Toma Lá, ele Morreu também? Ó, pra aparecer esse negócio aí Lava is going to resume É porque a lava tá subindo Ah, sim E eu vi, então ela começa a subir da garagem Sim, beleza E quando aparecer outra mensagem, se não me engano, ela tá parando Ela tá parando Mano Mano, ela sobe, ó Deixa eu até te explicar aqui Deixa eu levantar aqui Mano, a lava Ela sobe Daqui até aqui em cima Na parte do buraco aqui, ó Sim Até ali Até ali Aí a gente tem que subir rapidamente, ó Ó Eita, véia, tá vindo Peraí, peraí, peraí Deixa eu fazer o seguinte, ó Deixa eu entrar no buraco Ô, meu Deus Mano Aí Ó Aí Pronto Técnica que eu sempre uso, mano Não precisa fazer barulho embaixo Cair direto Eu faço aqui Deixa eu quebrar Piso Mano A lava Se não me engano, tá lá embaixo, ó Aham Ah, Vitor, deixa eu te dizer, mano É Meu Deus Peraí Ó Deu uma travada Ó Lava sprinting Ó Quando isso acontecer é porque a lava tá subindo Sim Beleza Dessa tremedeira aí é porque a lava tá subindo Nossa 25 FPS lá em cima Tá 25 FPS O meu O meu jogo O meu jogo está rodando a 60 numa boa na qualidade média É porque eu tô jogando Eu tô jogando baixo ainda Eu tô gravando Ih, tô acabando de squad Aí dá uma pesada É, isso é verdade Ó Olha a lava subindo lá, ó Ó A lava sobe, ó Toma cuidado, mano Que É Tipo assim Se você clicar em qualquer canto da tela, assim, ó Por exemplo, ó Tem um bug, ó Joga na lógica pra frente E vai pra cá, ó E clica no ponto da tela Ele continua andando Então toma cuidado Porque ao momento que você tá no buraco aqui, por exemplo Toma cuidado pra Não clicar no canto errado Que aí você pode acabar caindo Beleza Eu acho que sou comigo Acho que no outro vídeo Uhum Né A véia Olha a véia lá embaixo, ó Ah, e o melhor de tudo A véia não é atingida pela lava A véia não é atingida pela lava Não, ela fica andando na lava Ai, ai O que não faz o menor sentido Mas Nos jogos é assim Se fizer barulho aqui Se fizer barulho Ela vem? Ela vem, ela vem Ah Mano É Eu vou arriscar Não sei onde que a véia, tá? Vou dar uma olhada Mano, aqui, ó Vitor, ó Se vir aqui nessa frestinha aqui, ó Você consegue ver a lava ali, ó Tá vendo? Lá embaixo Aonde? Nessa frestinha aqui, ó Do chão, ó Ah, sim Sim Verdade Cuidado Aqui foi barulho Pera aí Ai, ai A véia ali A véia ali Sobe, sobe, sobe Ai A véia ali A véia atrás de você Morreu Fui de F Fui de F Mano, olha Olha essa lava aqui da hora Caraca, mano Sim, mano Cara E se ela Se você encosta, mano Você queima na hora Véia Eita, mas a lava tá subindo mais Então eu vou Ficar aqui em cima Lava is going to risk Quando aparece isso Porque a lava parou A lava parou Quando aparece isso lava E tem freezing Ela sobe mais Tá, beleza Sai daí, véia Ah, tá passando BBB aqui, mano Ó, a véia A véia tá Achou a parte da shotgun Vem, véia A véia tá Tá com turbo Véia Fecha Esconde aqui Isso Bom Eu Eu estou com muito medo De sair daqui E a lava começar a subir Mano É Se você se esconder, cara É Você tem que esperar A lava baixar Depois que a lava baixar Dentro de um armário Debaixo De uma cama Alguma coisa assim Se você estiver Se você estiver embaixo da cama É tranquilo Mas se você estiver Ah, beleza Então Opa Ei, ei, ei Calma Desce aqui Ai, morri Pô, mano Morri Agora Agora que eu caí Caramba Agora que eu caí A lava sobe Não, é brincadeira Uma coisa dessa Mano Isso acontecia direto comigo Sério Não Eu estava de boa Lá no andar de cima Aí é só Aí é só Eu descer Que a lava começa a subir Ah, não, mano É, mano O jogo está justo Confia Igual Igual aquele velho lixo lá Eu Eu fico Eu fico Aguardando ele Aí na hora Quando eu vou sair Ele aparece na minha frente Ah, vai Pelo amor de Deus, né O véio está com o turbo no rabo Por isso O véio está com o turbo no rabo No rabo, né O turbo no rabo Esse meme, gente Para quem não sabe É do Vitoris Games zoeira, tá Acho que é muito difícil Para os meus inscritos aí Do canal não saber Do Vitoris Games zoeira Que é um dos projetos que eu tenho É muito difícil Beleza, já Eu já Eu já coloquei o livro ali Ei, meu Deus A véia está aqui Calma A véia A véia A véia A véia A Vera A Vera É, olha A Vera Ah Meu Deus, mano Que ódio Eita Que verão Ô, Granny Pô, deixa eu jogar A véia do caramba Morreu? Morri A véia me deu uma paulada Na cabeça Ai, caraca Morri também Cara, ô, Granny Caramba, mano Morão Aí, mano É Na 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 Nossa Na nossa próxima partida Você Você desativa essa lava, tá? Tá, tá, tá Vou desativar Mano, não sei por que Minha câmera fica desligando, mano Minha câmera desligou duas vezes já, velho Beleza A mãe da Zendrina Aranha Soltou a chave aqui, ó A chave da Spider Key Meu Deus, mano Tá dando um lag do carai Aqui no meu jogo, mano E E Olha que tá na qualidade baixa, não tá? Tá na qualidade baixa Mas, mano Vamos Vamos lá embaixo No No esgoto ou não? Porque eu já tô com a chave na mão Deixa eu fazer um barulho Deixa eu atrair a grana pra cima Que é o desse aqui, ó Mano Eu tenho uma técnica É Que é muito boa Que é Fazer barulho aqui em cima Descer pelo cantinho Do Do banheiro Cantinho do Ah, morri Morri Peraí Ai, meu Deus Ainda fiz barulho, meu Deus do céu Cadê você? Aqui Tô aqui Estou te vendo É, véia Nha, 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 nha Vem, 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 vem Nha, nha, nha Ué Você É Você está morrendo Só porque eu morri? É É porque, tipo assim É mais justo a gente jogar os dois juntos, tá ligado? É, dia 5 agora, último dia já, nossa senhora e a gente não conseguiu fazer nada Não conseguimos fazer nada, mano, sério Pois é, né Tá parecendo o prefeito da minha cidade, mano Não faz nada Verdade Ai, meu Deus Que não faz bosta nenhuma Aí quando chega perto das eleições ele vai faz o asfalto faz um monte de coisa Então, né, críticas construtivas, mano é real, cara, dia de eleição, né Pois é Pegar o nosso prefeito da minha cidade aqui e fazer que nem o Pablo Marçal, mano dar a cadeirada nele, tá ligado Não, é, e quem deu a cadeirada foi o da Atena Pega a cadeira, tá ligado Pois é Dorma na cabeça dele, tá ligado Tá que nem a Granny Achei a gasolina já A gasolina A gasolina Cara, tô com a... Meu Deus Morri Ih, eu acho que eu morri também Calma Ó, Vitor Não fica na parte do carro e nem na parte do porão Beleza Eu... Ó, eu aqui, ó Olhar Olhar Opa Opa Olhar Ah, aqui Aqui, aqui E aí, Vitor Meu Deus Deu um lag absurdo aqui, mano Ó, mano Ó Não dá pra descer lá embaixo E aqui, ó Embaixo também Morri Quase fui Quase fui, Jeff Eu já morri Eu vou morrer pra lava Bom Lava is going to rise Morriu já ou não? Queimei pra lava Delícia, churrasco Churrasquinho de Jouzito Você quer um pedaço, Vitor? Eu quero Dá um pedacinho, pô Quer um pedacinho do braço que eu corto assim? Eu quero Eu quero o antebraço, cara Antebraço, pô Corta aqui o antebraço Aqui, ó Ó, pronto Vamos lá Vamos morrer Vamos morrer Atropelado Tum Tomei na jabiraca Beleza, galera Vocês viram aí Que a gente não conseguiu fazer nada, né? Vamos ver agora Na nossa Na nossa segunda partida Bora 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 de modo clássico E partiu Partiu Don't try I'm a lover 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 Sei lá Aquela música lá, né? Do Vitor Sguim Zueira, né, mano? Qual? Aquela do Da copyright No seu canal Ah, Miss You Aham É, ela é essa mesmo Eu tô cantando Miss You Que eu Que eu danço, né? É Não, pô Você dançou bem, hein, Vitor? Nossa Eu sou um ótimo Um ótimo dançarino, cara Então, né, mano Eu acho que ninguém vai fazer compilado, né? Não Ninguém Relaxa Ninguém vai fazer compilado, não, né? Eu fiz curso Eu fiz curso de dança Lá 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 na Escócia Por 20 anos, cara Pois é Eu também, mano Ó, cuidado aí, Vitor Que a véia vai descer Eu vou tentar dar um ler nessa véia Tá Tchau, idosa Porém, tá com Eu ia falar com Juntivite nas pernas, pô Pelo amor de Deus Bom, eu já Eu Eu já Consegui achar duas peças da Shotgun Eu ainda não achei nada Eu vou tentar achar, peraí Falta só uma Uma que eu acho que eu sei Aonde que vai tá Ai, caraca Ô, véi Como assim? A véia Mano, eu estava Eu estava subindo a escada A véia estava embaixo Eu morri É, tem isso O Granny tem essa distância Do Granny Antigo, tá ligado? Mas que bosta, cara Isso não faz nem sentido Mas tudo bem Não faz mesmo, não Eu vou colocar o livro Até vou aproveitar Eu vou colocar o livro Tá Eu vou virar a Sayori Sabe pra que vira a Sayori, Victor? Não Ó Vou te mostrar Vem aqui no buraco E faz isso aqui Nossa Virei a Sayori Virei a Sayori, mano Pra quem não sabe Eu fiz a mesma piada No último vídeo, mano Ai, ai Vamos lá, né Virei a Sayori, mano Virei a Sayori, pô Dia 2 Agora, mano Mano, eu imaginei eu vestido de Sayori agora Meu Deus do céu, mano Existe o cosplay Existe o cos pobre, mano Eu falei o cos pobre Cos pobre, né Cos pobre, mano Cos probe É, uai Tá Onde é que vai estar A última parte da shotgun Que eu quero dar um tiro Nessa véia Achei já Nessa véia Ah não Véia do caraca, mano Morreu? O Jeff Putz Aí complica, hein A véia me dá uma pau lá Na jabiraca, mano Bom Agora Agora Eu estou armado Com a shotgun em mãos, hein Ó, Vitor Enfia a arma Não, não vou falar disso, não Ó, a véia tá em cima Toma Ué? Ah, foi Ah, tá Eu achei que não tinha ido Sai, véia Deixa eu subir A véia tá A véia parece um concreto, mano Esse gremio Concreto Parece um concreto, mano O gremio O gremio da obra, tá ligado, mano No gremio original Não é assim É, mano É porque parece que eles tentaram melhorar o gráfico, né O mag e o unit E aí ficou Parecendo um concreto, mano O gremio de A gremio Pois é, né A gremio do remake, tá ligado A gremio do remake, mano Que a gremio parece um concreto Não Não, a gremio do remake é totalmente diferente dessa gremio que a gente conhece Então, mano É realmente mais diferente Rotate O que eu acho que é sacanagem A galera tava esperando numa época O gremio remake de PC Vim pra mobile, né Que eles estavam projetando Sim Mas não veio Não veio pra mobile Eu acho que não vai vir, não Não, eles cancelaram É Achei o Martelo Tá onde, Vitor? Tá no Polão das Aranhas? Não Eu Eu estou aqui na sala De Jantar Em frente à Playhouse Hum Eu já vou usar Já vou usar Esse martelo aqui na porta A gente vai fazer A gente vai fazer Qual fuga? Da porta mesmo? Acho que da Da Não, da porta não Vamos tentar fazer do carro Porque no último vídeo a gente fez a porta Beleza Mas a gente tem que achar os itens Da porta É Bom Você quer É Você quer que eu morra aqui? Pra gente jogar junto ou não? Pode ser, pode ser Beleza Tô parecendo um BBB aqui, mano Tô parecendo um BBB Nossa Tô Tô espiando, tá ligado, mano? Opa Já achei a gasolina já E o Corvo tá com a chave mestra Morri, beleza Feia A veia tá Tá raivosa hoje, mano É Às vezes Às vezes Eu Às vezes eu esqueço Dos barulhos de fundo Que eu não estou ouvindo o jogo Eu Só tô ouvindo sua voz É É bom porque no Discord É Ele tira esses ruídos Uhum Vamos lá Obviamente Vai tá ruído no meu vídeo, né? Porque eu só uso o áudio da câmera Provavelmente eu vou usar o áudio do Discord dessa vez Porque cagou a minha câmera duas vezes Então vou usar o áudio do Discord É A veia lá Eu Eu já vou Eu já vou fazer uma coisa Dar outro tiro nela Tá Arrebenta essa veia É veia Ai Aí, Jonsito Sabe o que que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer Com a veia O que? Fudei até o talo Eu peguei a referência Eu peguei a referência, mano Eu peguei a referência E eu acabei de morrer Fudei até o talo Eu acabei de morrer Ai, meu Deus Eu acabei de entrar na parte da mãe deslandrina Vou até morrer pra essa veia aqui Mãe deslandrina Mãe deslandrina, vem cá, velho Mãe deslandrina aranha, né Isso, ela mesma Caralho Comeu Comeu, velho Essas cracas do Half-Life, tá ligado, velho Aham Dia 4 Dia 4 E a gente fez pouca coisa É, não fizemos tanto progresso dessa vez Eu acho que a gente não zera hoje, tá É Mano Oi Já abri lá embaixo Agora Beleza Eu peguei a toda pessoa nos itens Pode estar ali Eu já vou lá Antes eu só vou Eu só vou levar a chave de fenda aí embaixo Acho que a gente já abre o negócio aí de baixo E vê o que que tem Uhum Desci, boa Você Você está aqui embaixo também ou não? Não Eu tô na parte de cima no curvo Ai Beleza Ai, ai, ai Ai, ai, ai A véia tá aqui Ai, ai, ai O ano ruim é que eu estou sem fone E eu não consigo ouvir aonde que a mãe deslandrina tá Mas eu só vou Eu só vou ir Então Eu também Quem arrisca não petisca Já 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 dizia o famoso filósofo Leo Zitos É, mano Leo Zitos Gameplay, mano Chave Chave do cofre Mano Quem não arrisca não petisca Quem não petisca não Não arrisca É Nada a ver, mano Nada a ver, cara Quem não arrisca não petisca E quem não petisca não Não arrisca Meu Deus Leg do caralho Caraca, você 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 já tá conseguindo Embolar minha cabeça Nem eu entendi O que eu falei, mano Nem eu entendi O que eu falei Chave Defenda a chave do cofre Eu tô com dois itens importantes aqui Eu tô Com nada Eu só estou explorando aqui Pra ver o que tem B-L-Z B-L-Z É, oi V-L-W V-L-Z O que a gente tá falando Segundo de Opa O que a gente tá falando Sim Morreu Mori Eu vou enfiar esse controle Sabe aonde Vou enfiar esse controle Que não toba Dessa véia Na próxima Bom Vai acontecer o bug de novo De eu morrer aqui Na escada Espero que não Vai, sobe Sobe, sobe Não Dessa vez não morreu Dessa vez não morreu Aqui, boa Não tá de ser controle, mano Na bunda da grama Vem cá Isso aqui é pro John Zitos Toma Ah, eu morri junto Isso acontece Isso acontece Isso aí acontece Eu dei o tiro nela Mas eu morri junto com ela Mano Isso não faz o menor sentido Mas acontece Bom O Granny Multiplayer O Granny Multiplayer Ainda está com alguns bugs Os desenvolvedores Eles têm que corrigir Esses bugs aí, cara É, mano Ó, espero que o Magneto Esteja vendo esse vídeo Ó, Magneto Se você não corrigir os bugs Eu vou na sua casa, não é? Eu vou puxar seu pé Eu vou E vai ser eu E o comedor de cu Vão estar juntos E aí vão na sua casa, Magneto Eu vou junto também, tá? Caraca, imagina o trio Vitor's Games Comedor de cu John Zitos Gameplay Meu Deus O trio É o trio O trio ataca Magneto, mano É Pois é, né? Opa Pé, pé, pé Calma, volta Não vai não, Vitor Que isso, cara? Mano, ô, Vitor Que que é isso aqui, mano? Eu tô aqui na parte de baixo Tem uma Granny nos perseguindo Tem uma Granny morta Meu Deus Sério? É sério Aqui, ó Vem aqui onde você matou a Granny Mano Mano, sério, cara Bugou legal agora, hein Bugou muito Nossa A Granny A Granny tá aqui em cima A Granny original Que tá nos perseguindo Cadê a Shotgun Que tava Na minha mão Eu tô com ela aqui, ó Olha Ah, sim, beleza Bom Eu Vou pegar aqui Eu estou com o martelo na mão E dá um tiro nela agora, vai De longe Vem, véia Vem, véia Vem, véia Vai Boa Boa, garoto Bom, esse martelo aqui Eu não vou usar ele pra mais nada Opa Achei o cortador de corrente Mano A gente já achou dois itens lá de baixo Faltar só a chave do cadeado enferrujado Cara, tem que ver o que tem lá em cima, mano Na parte do cepo de madeira lá Dá uma olhadinha Um cepo de madeira Cepo de madeira Esse meme é velho, hein Esse meme é muito velho, mano É a roda A roda tá lá É a rodela A roda é linha A roda é linha Que roda Roda a roda de equiti É Não Não É aquela rodela Lá da mãe deslandrina Lá ele Lá ele A válvula A válvula Né Eu falo rodela, mano Parece uma rodela mesmo Ai, ai Bom Cortei o fio Estou Estou com a rodela da mãe deslandrina Na minha mão Ah, lá ele me ouvindo Lá ele Meu Deus A sua shotgun A sua shotgun Está carregada Ou não Não, não Eu só matei a granny Mas não carreguei Eu vou carregar agora Beleza Vai lá Antes que a gente morra aqui Bom Eu acho que eu já Já vou lá embaixo Colocar essa rodela lá Agora eu só vou falar rodela A partir de hoje Coloca a rodela lá Meu Deus Meu Deus A granny E eu estou em cima do armário Caraca Ela não me mata aqui, né Eu acho que sim Tem que tomar cuidado, Vitor Eu estou em cima do armário aqui Meu Deus Desce Mano Você tem a noção Eu estou vendo aqui na câmera A tua skin Ela não Ela fica em cima No piso Ela fica em cima do piso Sim É sério Acabou Acabou as balas de shotgun aqui É Está em cima Lá em cima Deixa então Eu vou Eu vou Descer aqui na mãe da Zendrina E já vou usar a rodela Coloca a rodela Coloca a rodela no Coloca a rodela no 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 Cara, como é que eu posso falar esse negócio, mano? No Para não Fica engraçado É Coloca a rodela no 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 pintinho ali Da parede Ah Tá, entendi Meu Deus, cara É A parede Está na puberdade Meu Deus Por isso que ele está querendo Tanta rodela da mãe da Zendrina Então Ai, véi, que piada Piada bosta Foi boa, mano Foi boa Meu Deus, hein Ai, mano Parede na puberdade, mano Será que Vai eu com as minhas perguntas Será que Chave do carro Chave do carro Chave do carro, já achei Será que se Será que se Será que se a parede Se colocar a rodela Na parede Será que É Os negócios Do Como é que eu posso falar? Eles são censura E isso é pra falar Muita besteira O Os Perreiros da parede Como é que seria Os perreiros da parede Será que seria Mini Mini granulados de parede? Seria mini rebocos Mini rebocos, é Mini 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 reboquinhos É, uai Só que líquido Nossa, só que líquido Parede líquida Cimento fresco Meu Deus Cimento fresco Cimento fresco É o que a gente tá falando, hein Não sei, cara Se for muita besteira Eu censuro no vídeo Tá, beleza Ai, mano Meu Deus, cara Como é que a gente saiu De rodela Pra Espelha de parede, mano Como? Então, vai entender A gente tá parado De novo na frente Do armário Daquele armário Lá da cozinha É, né Bom Ah, tá Não Esquece A arma Tá lá do lado Da Do armário Do outro armário Do lado Do sofazinho Daquele sofazinho Caralho Caralho Mano Como é que eu encho Ah, tá Já É Já foi Mano Pra você ter uma noção Essa gasolina É tão bugado Nossa 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 Está horrível É Pra encher aqui É, mano É muito cagado Mano, é muito cagado Caraca, mas eu vou ter que apertar Quantas vezes? Várias vezes Você tem a noção Quando eu fui gravar O vídeo lá de De Greenpoint Player Com o Com o High Fenix, né Eu fiquei assim, ó Assim, ó Desse jeito aqui Com controle, ó Meu Deus Como é que eu Fiquei com controle assim, mano De tantas vezes Mas que bosta De gasolina é essa? Com sete segundos Mano, a gasolina é mais demorada do mundo, mano A gasolina é uma saída da Serra Elétrica, tá ligado? Mano, nunca enche Sim Mano, que piada ruim, mano Que piada ruim, cara Eu não cheguei nem na metade ainda Nossa Senhora, cara É muito difícil esse negócio Essa grana tá lá Travadona Mas eu vou encher tudo, tá? Enquanto eu não encher isso aqui Eu não paro Encha, encha Encha demais, pô Encha, encha, encha Edu, por que eu tô fazendo esse negócio Essa parte do vídeo virar Coisa de mente poluída, mano Por quê? Por quê? Eu mostrei também, não Tá muito sus, mano Meu Deus Peguei no verde Aí, boa Se... Se tivesse um mouse aqui Meu Deus Eu ia Eu ia quebrar meu mouse De tanto apertar Cara É... Você tá preparado, tá ligado, mano? Você tá saindo esse negócio aí Você tá exercitando o dedo Tá ligado? Pra você jogar Free Fire Aí você exercita o dedo Assim Ou exercitar o dedo Pra fazer outra coisa Eita, lá ele Enchi, enchi Enchi, finalmente Boa, é isso, mano? Ai, ai Agora só vai faltar o... A bateria O... Spark plug E o parte do motor Isso E o... E a chave do cadeado A veia Tá travada ali, ó Vitor Lá na cozinha Ah, bom demais então, né? Minha veia tá lá relaxada Tá... Tá na maciota Grande, tá... Depois de dar um trago Tá ligado, mano? Eu... Ih, caramba Eu... Ela saiu de lá agora Meu Deus Pega, caramba Morri Meu Deus Eu fui tentar Eu fui tentar Eu fui tentar Pegar a Shotgun E não consegui Morri já Mano Mano Eu enchi aquela gasolina Pra nada Meu Deus Eu consegui bugar o jogo, mano Morri Eu consegui bugar Eu morro Mano Em vez de aparecer Cutscene Pra mim Apareceu Prevz e Next Meu Deus Sério? Sério Aí eu fiquei olhando a câmera E aí bugou o jogo Perdi a cabeça Na guilhotina Mas Mais Mais De uma hora de vídeo Galera, tá? Bom Uma hora de vídeo O O O arquivo bruto, né? Que o Que o vídeo mesmo Vai ter menos Vai ter realmente menos Mas no Uns 40 Uns 40 No mínimo Meia hora É, mano No mínimo Meia hora Muita 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 Tchau, tchau. Será que agora a gente vai conseguir fazer mais coisa que antes? Espero que sim, mano. Bom. Espero que sim, a gente consiga, pô. Vamos ver se a gente consegue montar a shotgun o quanto antes. É, mano. Porque a shotgun é muito importante. Tem nada que... Shotgun. Shotgun, pô. Minigun. Não, minigun é... Número 1. O número... O número da caixa do esgoto é 1, tá? Opa. Parte da Ignicione. Tá na minha mão. Número 1. Vou olhar. A Groen tá te seguindo, Vitor. Tá? Não. Eu vi ela entrando aí atrás de você, cara. Ué, eu... Ah, tá. Olhar. Ó, já deu adiantada. Ó, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou encher a gasolina de novo, tá? Dessa vez, quem vai encher é você. Beleza, beleza. Ó, vou acabar com a Groen já logo de começo, porque eu tô, ó... Olha só, olha que delícia. Tô com a chave... Da arma. Boa. Chave da Crossbow. É... Chave da Crossbow. É... Faz um barulho aí, que eu vou ver se eu consigo achar mais uma peça aqui. Essa peça que você queria? Chave da Play. Essa peça... Morri. Morreu? Morri. F. Morri pegando a Crossbow, mano. Bom, a Groen, ela te ouviu você falando que você ia matar ela. Então, ela ouviu falando da peça, né, então... É... Ela matou e falou assim, para de boiolagem, você não é o Jailson Mendes? A única coisa que... A única coisa que eu não gostei desse Groen Remake é que o botão de agachar é do outro lado, isso é muito ruim. É... Mano, infelizmente, né, cara, porque não é do mesmo lugar. É, tem que clicar do lado do botão aqui de agachar. É. Mas aqui nessa mão aqui eu estou jogando com três dedos aqui. Esse dedo aqui para poder... Esse dedo para poder mexer ali, a câmera. Esse eu estou usando para poder agachar. E o mesmo dedo que eu uso para poder mexer a câmera, eu estou usando para... Para... Clicar no botão. Controle remoto. Seu controle remoto aqui. E o corvo tem o quê? O corvo tem outra roda dentada. Sabe o que é isso? Roda dentada. Roda dentada é... É muito bom aqui no Wiki da Granny ter roda dentada. Exatamente. Roda dentada. Imagina uma roda com dente, mano. Meu Deus. É... Imagina uma roda com os dentes de... 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 Tubarão. Nossa senhora. Eu imaginei uma roda. Não estou falando de roda de carro. Estou falando de outra roda. Estou imaginando outra roda com os dentes. Ah, meu Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Olha só, mano. Moral, véi. Que bosta. Literalmente que bosta, viu? Que bosta. Ai, mano. Você... Você quer que eu morra aqui ou não? Pode ser, Vitor. Eu já estou com a crossbow, já sei onde ela está, então vou pegar direto. Beleza. Bom, falta só... Falta só uma parte da shotgun que eu sei aonde que ela está. Eu acho que ela vai estar na cozinha. Está na cozinha, está na cozinha. E de novo essa véia careca está parada na cozinha, mano. Olha o Granny. Granny, vem cá. Está querendo tomar café, véia? A Veta está querendo tomar café, amor. A Veta está. Beleza. A Veta está com fome. Estou com fome. Preciso de comer. O alcance da Granny é muito alto. Então, a Veta te pega longe, mano. É porque... Ô, Vitor, uma coisa que eu achei louco... Sabe o que o Mag e o Unity me disseram? Ah. Eles fizeram essa versão de Granny aqui, na versão antiga da Granny, versão 1.7.3. Ah, sim. Foi mesmo. Eu lembro disso aí. Porque, tipo assim, a engine da Granny era toda bugada, mano. A engine do que o developer fez. É que ele fez um monte de código todo cagado, né, mano. Mas o developer, ele usa a Unity, né? Sim. Mas os códigos que ele usou ficaram todos bagunçados, mano. Eles não sabiam como mexer. Chegou a hora de dar um tiro nessa véia. Vem cá. Crossbow. Ah, não, véia. Eu fui... Que isso, cara? Nada. Eu só estou... Estou me solto nessa véia calva. É que eu estou... Eu quebrei a boca. Vem cá, vem. Vem. E toma. Morre, otária. E eu morri de novo. Ah, meu Deus. Morreu? Sério? Eu morri... Eu fui dar um tiro de crossbow na véia. E a véia morreu também. Essa véia desgraçada. Ela me deu um tiro. Ela me deu uma paulada na minha cara. Meu Deus do céu, mano. Que ódio. Isso que dá... Isso que dá ser mal educado. É, mano. A véia... Mano, eu vou pegar, mano. Eu não vou enfiar, velho. Mano, eu sou um retardado. Porque eu falei pegar essa caneta e eu estou com o lápis na mão. Ah. É possível. Pegar a caneta, mas é um lápis. Caneta. Ó, gente. Isso aqui, ó. Chame esse aqui agora de caneta, tá? Canelapis. Eu estou mandando a comunidade. É para chamar isso aqui de caneta. Não de lápis. É caneta, tá? Ô, Joãozitos. Canelapis, cara. Canelapis, então. É, oi. Você aperta o botão de caneta e vira lápis, tá ligado? É. Novidade. E, falando em canelapis, veio aqui na cabeça uma canela segurando um lápis. Aqui, ó. Ó, até eu vou fazer aqui na caneta. Meu Deus, me perdi, ó. Ai, meu Deus. O que vai fazer? Mano, você vai ver na caneta quando você vê o vídeo bruto, né, Victor? Eu peguei, mano. Levantei a perna e coloquei o lápis em cima da caneta. Eu coloquei o lápis em cima da canela. Falei, em cima da caneta. Nossa, meu Deus. Lápis em cima da caneta, pô. Beleza, mano. É, uai. Bom, o que a gente precisa mais? Acho que... Nada, nada. Derrubar a chave de fenda, é verdade. Mas antes, morre pra véia. Morre pra véia que aí a gente joga junto. Ai, ai. A véia? Ai, ai. Será que eu virei o Luasier Martins? Ô, Victor, você não sabia que o Luasier Martins, ele é do meu estado? Sério? Não. Sabia, não. Ele é do meu estado. Aqui, perdeleiras, tem uma... Ai, ai. Ele é do meu estado, mano. Muito louco isso. Tá, agora... É... E cadê a Crosbo? Você tá com a Crosbo na mão? É... A Crosbo tá lá em cima. Lá em cima? Ô, véia. Em cima, em cima. Tá na frente da porta. Quando eu morrer, eu deixei a Crosbo aí. Não é a véia, não, pô. É a véia. É a véia. Lembrei de uma piada, mano, que eu vi um tempo atrás. Aí... Você escolhe se é... Se é... Se é a véia de sangue ou a véia de comida. Então, mano... O Victor, lembrei de uma piada, mano, que eu vi uns anos atrás, que era assim... É... Pregaram aquelas skets que esses caras faziam com boneco? Aqueles bonecos tipo Pantoche? Mano, tem um vídeo que era assim. Era o véio. É... O médico recomendou pra ele tomar... Comer a véia, né? Aham. Aí... Não, peraí. Eu tô dando spoiler da piada, caramba. Peraí. Como é que era? É... Era... Uma véia, né? Uma senhora falando pro neto. Ai, meu filho. Ai, meu filho. É... O seu avô. Isso tá impossível. Toda noite ele vem aqui e fala... Véio, eu quero. Véio, eu quero. Vamo, vamo. E eu não aguento mais. Já tô cansada. Não consigo mais. Aí chegou o véio. Ô, senhora. É... Ô, senhora não. Como é que é? É... Ô, eu... Ô, vamos lá, vem. Vem, vem. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. E aí o... O neto fala... Ô, senhora, avô. Mas por que que você tá fazendo isso aí? Por que que você tá fazendo isso com a... Toda hora você tá chamando a senhora e a avó pra poder. Fazer aquelas coisas. Hum. Aí o... O véio fala assim... Não. É que o médico me recomendou e não sei mais o quê. Tá. Aí o cara perguntou... Ô, avô. Mas cadê a receita? Me dá a receita aí que eu quero ver. Tá, tá. Toma aqui. Aí ele dá a receita do que o médico deu pra ele. Ele é assim e fala assim... Ô, avô. Aqui tá dizendo que é pra comer aveia de seis em seis horas. Não aveia. Nem ferrando. É sério, mano. É sério. Que foda. Na época eu ouvia essa piada e eu cagava de rima. Muito bom, mano. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, velho. As piadas de antigamente, né, velho. Piada esquisita. Mano, eu caí do lado da veia e não morri. Ela nem viu que eu caí ali. Do lado dela. Granny toda bugada, mano. Granny tá toda bugada. Verdade. Bugadona. Aí. Granny tá... Nesse Granny Remake, não tem aquele negócio lá que a gente usa a Ranch lá na pia, né? Não tem. Não, não tem, não tem não. Esse é só do Recaptured, né? É só do Recaptured e do Butterys Modpack. Isso. Eu falo Recaptured porque o Iago me fez eu falar assim, né? É Recaptured. O Iago, ele... Não, não é o Iago que falava. Não era o Iago, era o Theos que falava. Aí, é... Faça... Faça um sotaque... Um sotaque mais gringo falando Recaptured. Fala Recaptured, né? É Recaptured. De gringo eu entendo. É o Spico com os gringos da comunidade de Granny. Então, o Spico... Spico. Que posto. E... E aquele negócio lá do Victor Luiz Game zoeira. Ô, Victor, que você fala em inglês? I Spico. I Spico. I... I Spico. É, o I Spico. Spico Parque. O Victor explica. O Victor explica muito o chat. Você sabe disso? O Victor explica muito. Ai, véi. Mano, você vai... Cara, ouvi... Quando sair o vídeo, você vai ver. Eu tô dando risada e fico todo vermelho. Sei lá por quê, mano. Beleza, beleza. Mano, eu tô parecendo o... Coisa do meu controle aqui, ó, mano. Vermelho. Ô, mano. É... É... Não, não. Esquece, esquece. Eu... Eu ia... Eu ia falar... É... Eu ia falar... Ali na garagem, a Granny não quer sair, mas eu lembrei que a gente tem uma outra saída, né? É, verdade. Esqueci disso mesmo, nem lembrei. Ixi. A véia... A véia tá toda bugada, então, né, mano? Por causa disso. Beleza. Finalmente... Finalmente, a véia saiu daqui. Cara, é... Uma coisa que eu queria que tivesse em breve, tá ligado? Era a Granny Recapture de Mobile, oficial, tá ligado? Da Butter. E tem o revamp. Tem o revamp, mas, tipo assim... É, tem aquele negócio que o MG perdeu o revamp, né? Que isso. É... É... Ele... Ele... Ele perdeu o revamp e os portes de Slendrina, não foi? É... Não, os portes de Slendrina, acho que ele deletou mesmo. Ah, sim. Mas... Mas lá na... Mas lá na Game Jolt... É... É... Lá na Game Jolt, ainda tem os portes, só que tá no nome de outra pessoa. Sério? Sério. Hum... Eu conheci os portes só do... Do Kadir, mano. Sim, os... Os jogos deles... Os jogos dele são bons também. Sim, os portes, né? Eu joguei, cara, mas ele trava muito, mano. No meu... No meu rodou bem mais de boa do que os do MD, pra ser sincero, tá? Sim. Não, tipo assim, se você... Mano, eu testei esses dias aí. Eu coloquei... É... Coloquei aquele negócio que ele tem lá. Do Color Granging, né? Não sei se é Color Granging ou aquele outro negócio, né? Que... Mano, o jogo que eu coloquei em 2013, travou tudo, mano. Ah, não, eu morri. Nossa, Vitor, que burrice, cara. Eu morri no sótão, caindo no buraco. Caiu no buraco da Grame. É, eu caí. Buraco fundo. Lá ele... Buraco da Grame ainda é fundo, Vitor. Como é que você sabe, mano? Como é que você sabe, velho? Bom, mano, eu tenho minhas táticas. Eita! Eita! O Grandpa não sabe de nada! Não sabe de nós, Gui. Fica só entre nós, Vitor. O Grandpa não sabe de nada, mano. Não, ele sabe de nada, não. Fica só entre nós. Fica só entre nós, Vitor. Não conta pra esse véio caquete, Vitor. É, que senão o véio me mata. Então, né? Ele já tem essa negócio de tara, de pegar e enfiar a shot aqui na sua cara, né, mano? Sim. Ele já tem essa tara. Imagina se ele descobriu alguma coisa assim, né? É pior, mano. Meu Deus, cara. Pô, muito bom, mano. Cadê a véia que eu quero dar outro tiro nela? Eu vou dar um tiro agora no seu buraco fundo, que aí ele vai virar um buraco negro. Eu fui dar um tiro e acabei morrendo. Ah, não, mano. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Tô com a shot aqui, ó. Vem, véia. Vem, vem. Ai, meu Deus. Caraca, esse do buraco negro me quebrou, mano. Chave de fenda. Cara, você abriu lá embaixo já, Vitor? Não, é... Vai lá embaixo abrir, que eu não fui lá ainda, não. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí, é, mas... Bom, bom, eu morri, mas não morre não, que a gente está com pouca vida já, entendeu? Sim. Ó, véia. Aranha cabeçuda. É... A véia... A aranha cabeçuda está bem ali. Aranha véia, né? Aranha véio. Era aranha véio. Aranha véio, mano. Morreu. É, F no chat, F no chat. F. F no chat agora. F no chat agora. Beleza. Vamos lá, dia 5 agora, né? É o último dia? Último dia. Ih, rapaz. A gente não vai zerar, eu acho, tá? Hum... Não sei. Bom, agora... Bom, como aquela hora eu não fiz, agora eu quero fazer o buraco negro, tá? Faço o buraco negro da Granny aí, viu? Tá. Aquela hora você já tinha dado um tiro nela, né? Isso. Então, tem que dar uma olhinha véia aí, ó. Aranha véio. Aranha véio. É, uai. Aranha véio, mano. Isso é lá... Isso é lá do vídeo das avaliações de Granny. Isso, isso mesmo, mano. Ô, vídeo bom da... Verdade. Eu te jogando já faz 4 dias. Não, eu te jogando foi um dos melhores, tá ligado, mano? Foi mesmo. Vem, Granny, ó. Mano, pega esse dardo, pelo amor de Deus, Vitor. Mano, o dardo está bugado. Eu não consigo pegar ele. Ei, Granny. Ei, véia. Véia cabeçuda. Ai, peraí. Deixando tá aqui dentro. Vem, Granny. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vem, Granny. Vem cá, vem. Mano, cadê essa véia fedida? Mano, eu te jogando, pra quem não sabe, gente, eu tô te jogando Half-Life esses dias aí, já faz 4 dias também, e eu te jogando bem. Eu tô te jogando... Eu te jogando bem, viu, Half-Life? É... Eu te jogando muito bem. Eu te jogando Half-Life é muito bom, né? Agora ele tá... Não posso esperar, ele tá ali, ai, ai. Cuidado, Vitor. Lá no... Ah, mano, na moral, o que é isso? Eu tava longe. E eu morri. Eu vi, eu vi, mano. A Granny, ó. Ô, mano, eu tava longe. Mano, eu tô entortando a Granny no chão, mano. Meu Deus. Olha aqui, mano. Olha na parte da cozinha, cara. Tô aqui na... Olha só, meu Deus, eu tô entortando a Granny, mano. Cozinha, não estou vendo nada. Cozinha. Não, no cozinha não tá. Zuquim. Zuquim, Zuquim, ó. É, uai. Aí, ó. Bom, mano, é... Faz o que você consegue fazer aí, mas a gente não zera, não. É, mano. Ali já. Vou encher a gasolina lá embaixo. Estou te vendo. Vou encher a gasolina. Ah, aquela gasolina chata do caramba. Isso. Meu Deus. Seis FPS, mano. Eu estou vendo aqui que o seu... Que o seu negócio está dando uma agarrada. Às vezes não entra nos lugares. Então, nossa agarrada dá dois FPS nesse momento, cara. Caraca. E o... Certo. E o de baixo do FPS, qual o número? É, ping 258 nesse momento. Caraca. O meu está... Está 60 FPS e o ping está 180. Caraca. O ping meu está todo cagado. Morri. Cara, mas também é uma paulada, uma fuça que... Meu Deus, aí. Falecemos. Gratuito. Falecemos. Falecemos. E vamos cair do segundo andar. A Granny vai dar um tapa na gente e a gente vai cair do buraco dela, mano. Do buraco negro dela. Buraco fundo da Granny. Ah, meu Deus. Ah, gente. Mas então é isso, cara. Meu Deus, que desgraceira. A gente conseguiu fazer muito pouco progresso nas últimas fugas, né, mano? Sim. Olha, é verdade. Mas até que nas duas últimas a gente fez bastante, né? Não, a gente progrediu bem, mano. Na primeira que foi a da lava, a gente não conseguiu tanto, né? Mas agora a gente conseguiu bem. Então, gente, é isso, tá? A lava é muito ruim. Então é isso, gente. Tô ficando por aqui, tá? Vitor, quer dar um recado final pra galera? Sim. Muito obrigado, Jonzitos, por ter me chamado. Por ter me chamado para fazer esse vídeo junto com você. Eu amei, tá? Muito obrigado mesmo. E, galera, deixem o like aqui no canal do Jonzitos. Se inscreva que nós estamos rumo a 2K, não é? É, mano, 2K, velho. Não sei se esse ano, mas ano que vem provavelmente vou estar em 2K. Ó, gente, se você não se inscrever, eu vou aparecer eu, o Vitor e o comedor de clube embaixo do sacano. Vou puxar seu pé. Exatamente. E a gente vai enfiar 30 controles desse aqui na sua casa. Que isso, que isso, que isso. Então, gente, é isso, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro. Então é isso, gente. Falou, valeu. E tchau. Tchau. Falou.